E aí galera, beleza? Aqui quem falou é o Clono e dessa vez mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago pro canal pessoal E dessa vez eu tô aqui com o segundo episódio da série de volta ao passado pessoal Que é a série que eu comecei recentemente no canal, que eu volto em versões antigas E tento explicar como era o Minecraft antigamente né Como vocês puderam ver, o mundo bugou e eu tive que criar um outro mundo Assim como eu já tinha visto falado no episódio passado Eu tinha dito que eu ia, provavelmente ia ter que mudar de mundo, mas tudo bem pessoal Isso não é problema, a gente cria um outro mundo de boas aqui A única coisa que eu tive que fazer pessoal, foi que eu tive que deixar o meu Minecraft em duas versões acima Eu pulei uma versão, porque na versão abaixo, que é abaixo dessa aqui que eu tô Eu achei que eu não tinha muita coisa pra mostrar pra vocês, tá ligado? Mas tranquilo, vamos pro que interessa Como vocês sabem, o Minecraft ele tá se criando né pessoal Tipo, o começo de tudo foi isso aqui Tipo, tinha bugs e tal, vai acontecer bugs quando eu tiver meio que tentando fazer alguma coisa Isso é fato, vai acontecer bugs, vai acontecer coisas que a gente não quer Até porque o Minecraft tava nascendo daqui né velho E foi daqui que começou tudo pessoal Mas enfim, vocês podem ver que o Minecraft ainda continua sem som Eu não sei qual versão ser problema do meu Minecraft ou alguma coisa do tipo Mas o Minecraft continua sem som pra mim Mas isso não faz diferença, eu sei que na beta alguma coisa assim o som vai voltar Mas tudo bem, a gente espera até a gente upar né, de coisas aqui Eu acredito que até lá a gente vai tá mais da hora Eu só tô pegando essas carnes aqui pessoal Porque eu quero minerar um pouquinho E eu quero ver como é que vai funcionar o sistema de carne, de comida Porque tipo aqui não tem a fadiga né Tipo, você cansa, come, pá Tipo, você regenera logo de cara, tá ligado? Mas tudo bem, aqui eu já encontrei 3 lãs de carnes aqui Vocês podem ver que a princípio quando eu bato nas ovelhas Elas não morrem, tipo, elas dropam os bugs aqui Deixa eu bater naquela ovelha ali Não sei se vocês perceberam, eu acho que vocês perceberam Mas pra cá se vocês não perceberam, eu vou mostrar aqui ó Eu bato nela aqui ó E ela dropa a lã E ela tem a probabilidade de dropar não só uma lã Mas tipo, várias lãs Deixa eu bater, vem aqui Ó, e dropou tipo, acho que foram Duas lãs, é isso? Isso, acho que foram duas lãs dessa ovelha Mas enfim, eu tô na versão alfa Vocês podem até ver ali no canto esquerdo ali, superior ali Eu ia colocar, eu acho que era a versão 1.0.4 Eu acho Eu subi pra 1.5 dessa alfa 1.0.5 Porque eu não achei muita coisa útil Pra tá, tipo, trazendo a 1.0.4 Tá ligado? Então eu trouxe de vez a 1.0.5 Que eu acho que eu vou minerar um pouquinho Vou conhecer como é que vai funcionar o mapa Vou conhecer como é que tá os mobs, né velho? Porque tipo, um deles, o Enderman não tá aqui, tá ligado? O Enderman só foi adicionado em umas... Umas coisas pra cima Então vamos conhecer como é que tá as explosões dos creepers Porque eu sei que era muito OP antigamente a explosão Vamos dar uma conhecida no mundo Que eu aposto que vocês vão gostar Eu só preciso de carvão, cara Eu preciso pelo menos iluminar isso daqui, velho Por incrível que pareça, velho Esse bagulho de neve aqui tá dando um lag pra porra, mano Tô gravando a 60 frames Mas tipo, eu tô sentindo a sensação de lag, tá ligado? As versões anteriores nem tavam dando-se lagar, tá ligado? Tavam rodando a tipo a 2.000 frames, tá ligado? Mas enfim Eu vou ter que minerar nessa escuridão mesmo aqui, velho Porque primeiro, eu não tenho tocha Eu não tenho os bang pra fries aqui, velho Eu tenho que me enxergar aqui, velho Tenho que achar a luz do além aqui Mas bora continuar cavando aqui Pelo que eu pude ver, velho A picareta tá quebrando muito, velho Mas muito rápido Vocês não tem noção, velho Tipo, tá muito rápido mesmo, velho Aqui, achei carvão Boa, mano Aí, caramba, velho Tá, deixa eu ir aqui Eu vou fazer umas tochas aqui Porque tá tenso, velho Tá tenso Aí, cara Boa, mano Nessa versão, galera Pelo que eu pude ver A única coisa que adicionou Foi quando, tipo assim Por algum motivo Meu Minecraft, ele tá sem som Eu lembro que quando eu fazia essa série Tipo, nas versões alfas No meu PC ele era bugado Tipo, não tinha áudio, tá ligado? Então vocês podem ver aqui Que tá tudo on aqui Tá tudo habilitado aqui Mas tudo bem A gente vai Ó, chamo fé aqui Mas tudo bem Vamos pegar esses ferros aqui Porque eu quero fazer o seguinte Eu quero falar a vocês O que é que implementou, né? Essa 1.0.5 aqui Nessa versão aqui E eu quero, se possível Achar o bloco que adicionaram Eu não sei se o A Redstone já existia E sim, tipo Foi implementado o nome Tipo, Redstone Nessa versão, tá ligado? Mas que aconteceu alguma coisa Nessas versões Nessas versões Do Minecraft em relação A Redstone Aconteceu, tá? Deixa eu fazer outra picareta aqui Porque eu Já acabou a minha picareta aqui Uma outra coisa adicionada, pessoal Foi o cascalho, velho Agora o cascalho vai flutuar Nessa versão o cascalho flutuava Se você não sabe Se você não tá entendendo O que é o cascalho Vou botar aqui Você quer o cascalho, tá ligado? Então, tipo Se eu colocar assim No Minecraft agora Se eu colocar, tipo Qualquer bloco Aqui em cima Ele vai cair Nessa versão não, velho Ele vai flutuar Então, tipo Pode fazer, tipo Teto de cascalho Tá ligado? É bem da hora E durou pra ter um flint aqui, velho Uma outra coisa que adicionaram Foi, tipo assim O som da picareta Quando quebra, tá ligado? Tipo Chega no último hit Tipo Quebra Tem uma zoadinha Então, nessa versão adicionada Dizem que adicionaram Foi segundo o site Disseram que adicionaram Esse efeito sonoro Na picareta, tá ligado? Só que o meu Minecraft Ele tá bugado Então, provavelmente Vocês, lógico Lógico que Provavelmente não Vocês não vão escutar Esse som da picareta Até porque Eu acho que Esse som só vai desbugar Na versão Na versão Na versão beta Do Minecraft Eu tô cavando aqui Infinitamente Pra ver se eu acho Algum minério Alguma coisa Da hora, velho Ainda não existiu F3 no Minecraft Das coordenadas A gente achou ouro A gente não vai conseguir pegar Porque eu não tenho, né? Tem que fazer coisa De ferro ainda Cara, essas picaretas Estão quebrando Muito rápido, velho Vocês não tem noção, velho Na moral, velho Eu já cheguei aqui Até a bedrock, pessoal Eu vou tentar cavar Entre os lados Ver se eu consigo Encontrar algum diamante Porque era muito fácil Nessas versões Encontrar diamante Inclusive, eu nem sei Se o diamante Lógico que Não, o diamante Tinha que existir, velho Porque vocês Têm ainda noção, velho Não sei pra que Que eu peguei lã Porque, tipo A lã Não vai servir pra nada Aqui no jogo Até porque Tipo, não tem cama Nessa época, tá ligado, velho Pra que eu peguei Pensei em lã Se ainda a cama Eles não adicionaram, tá ligado? E eu só vim do futuro, velho Na moral, velho Aqui, pessoal A chama redstone Aí, ó Olha, cara Só que a gente só consegue Pecar esse bagulho aqui Com a picareta de ferro, velho E eu lembro, velho Que quando eu jogava Nessa versão Tipo, a fornalha Demorava três anos Pra quebrar Olha isso, velho Tá demorando três anos Pra quebrar E, tipo, se eu quebrar A fornalha aqui Tipo, os itens Não vão dropar Tipo, eu vou perder Os itens, tá ligado? É muito tenso Isso daqui, velho Eu lembro que antigamente Quando tinha ouro Tinha diamante perto Deixa eu dar uma olhada aqui Entre esses lados aqui Eu acho que era ouro Eu não sei qual era o minério Mas que tinha o minério perto Aí, tipo Que quer dizer Que tinha diamante por perto Pra cavar por perto Que tinha diamante Sei lá Eu quero ver, velho Na hora que a gente chegar Na versão que dizem Que o Herobrine apareceu, velho Cara, eu só quero é ver, velho Vou fazer aqui Uma picareta de ferro aqui As coisas de ferro, né? Antes Deixa eu quebrar logo isso aqui Deixa eu ir aqui Pegar o Redstone A redstone Eu nem lembro onde era Onde era que era o bagulho da redstone, velho Era aqui Era aqui Nossa, a redstone na época Ela iluminava e demorava Três anos pra quebrar, velho Olha isso, velho Caraca, velho Nossa, velho Olha o que eu acabei de descobrir, velho Tipo assim, ó Eu tô com o inventário aberto Eu mexo um e o dois Olha só o inventário Tipo, eu consigo Caraca, que doidíssimo, velho Caraca, velho Eu só queria Tentar achar Ai, cara Tem uma aranha aqui É lava aquilo ali, velho Moça, cara E eu vou subir, velho Eu não consegui dar sorte De achar algum diamante Ou sei lá Algum minério bom, velho E pessoal Eu me perdi da minha suposta casa Então eu vou ficar aqui mesmo Por aqui Aqui mesmo, parada aqui Eu quero falar a vocês Enquanto anoitece aqui Que o objetivo da série Não é só Tipo Lógico que o objetivo A gente vai ter que, tipo Minerar Ver como é que funcionou Funcionou novos mundos Os mundos e tudo mais Então provavelmente Em todos os O... Quando eu mudar de versão É bom Até que é bom Eu mudar de versão, velho Pro mundo gerar Novas, novas coisas Novas Outras coisas, tá ligado Então não se apeguem ao mundo, tá Não se apeguem ao mundo Em breve vai, vai Provavelmente vai ficar Um mundo mais fixo Quando as coisas forem mais O... O Minecraft for, tipo Ficar mais fixado Porque, tipo Agora é o começo Nem som tem, tá ligado Pra vocês terem noção Pelo menos Não tem som, velho Não tem Não tem som Eu percebi, velho Que essa neve Tá dando muito lag no meu PC, velho Coisa demoníaca, velho Olha só Quanto mais longe você fica Da neve Você vai chegando próximo Ela vai aparecendo, ó Eu já pude ver Como é que é o sistema De mineração, velho Que não é muito bom, não Primeiro porque a picareta Ela quebra rápido, tá ligado As fornalhas, tipo Demora a quebrar Sei lá, mano É tudo mais estranho Do que era, tipo O meos, tá ligado É mais diferente Aí, galera Tá ficando de noite Vocês podem ver Como é que é a animação Quando fica chegando de noite E, velho Essa neve Tá travando muito, meu PC Deixa eu diminuir A render existence Pra ver se melhora, velho Não, não melhora Não adianta nada Então vou deixar no máximo Essas partículas Além de eu não ter como tirar Ela tá travando muito Meu PC, velho Minecraft, tipo Não, tá só piorando, velho Mas, enfim Olha só como é da hora Quando fica de noite Deixa eu só dar uma olhada Se tá no difícil Aí, hard Eu quero que spawne logo Os mobs, velho Pra eu ver Como é que eles estão Tipo, creeper Como é que as aranhas Os bagulho Como é que estão, tá ligado Cara, sabe o que eu acho Que eu tô achando Que não existia Creeper Esqueleto Nessa versão não, velho Porque a única coisa Que eu encontrei Foi zumbi E a aranha, velho Aonde estão os mobs Sendo que tá no difícil E tipo, não é bug Até porque eu já vi os mobs Tá ligado Aí você só tem zumbi E a aranha, velho É isso, mano Essa alfa, velho Eu entendo Porque quando tá começando Mas tem Nossa, tá cheio de bug Esse bagulho Vai dar dessa alfa Aqui, na moral, velho O bagulho só começa A melhorar na beta, velho Tá, eu acho que não vai ter monstro, velho Eu não sei se os monstros Só nascem nas cavernas, velho Mas, enfim, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E mais de mais um episódio Da série de Volta ao Passado Se vocês querem curtir Nessa série Eu vou pedir que vocês Deixem o seu gostei Pra tá ajudando na divulgação Por favor, deixe seu gostei Eu quero agradecer A todos vocês Pelo feedback Dos vídeos que está tendo aí Eu tô postando dois vídeos por dia Então, aos esquecer Que curte o meu canal Velho Não deixa de dar gostei Porque eu tô tentando Postar dois vídeos por dia E tá me desanimando Com alguns vídeos E tá me desanimando um pouco Então, deixe seu gostei Pelo meu esforço De estar postando vídeos Todos os dias aqui no canal Eu vou ficando por aqui Se você não for inscrito no canal E curte esse vídeo Se inscreve no canal E é isso Valeu E falou Fui E aí E aí